E aí, galerinha, tudo beleza? Tudo tranquilo? Caneiro com vocês, trazendo aqui o quinto vídeo do Fallout Shell, modo sobrevivência. Então vamos lá, vamos entrar no nosso Vouch aqui, 777, cara. Bastante coisinha pra gente fazer com o nosso Vouch, cara. Tá difícil, tá complicado. A gente teve a morte aí. É, cara. Tão simples assim, ó, mano. Já conversaram, o terceiro dia aqui na contagem do jogo, beleza? Beleza, beleza, beleza. A gente aqui só tem um bebê, 25, beleza? Vamos olhar nossas missões aqui, coletar 100 de água, elevar a felicidade de 4 moradores e matar um render aqui na porta, bem aqui, ó. Bem aqui no começo, aqui, ó. Beleza. É, complicado, pessoal. Dois aqui já estão felizes, que são o pessoal aqui que conversaram, tem pouca água. Deixa eu, deixa eu dar uma olhada aqui, quanto eu tenho de stink pack aqui, mano. Tenho dois stink packs só, cara, é... Tá difícil, tá difícil. Vou quebrar isso aqui porque eu vou ampliar aqui, ó, o meu Mad Bay. Se acontecer da gente morrer, paciência, cara. Paciência, ó. Olha isso aqui, ó. Cara, modo sobrevivência, tá complicado, meu velho amigo. Tá difícil, tá difícil, pessoal, tá difícil. Coloca nos comentários aí até qual momento vocês conseguiram chegar aqui no seu vault, cara. No seu vault. Já tem aqui o pessoal trabalhando aqui, tem pouco dinheiro. E eu acabei levando muito aqui. Nossa comida, a nossa água, tá complicado, tá complicado. Duas mulheres conversando. Não tem efeito aqui no jogo. Não tem efeito. Tem bastante pessoas sem fazer nada, absolutamente nada. Não tem dinheiro. O modo sobrevivência é realmente complicado, cara. Complicado. Você tem que ter sorte de ter as lancheiras, né? Que ela vem com alguma arma lendária. Algum personagem lendário, né? Porque é complicado. Vamos colocar essa mulher aqui em cima. Vamos colocar esse cara aqui pra conversar aqui. Deixa eu ver se tem alguma lancheira. Nada de lancheira. Só esse daqui, ó. Se a gente conseguir elevar a felicidade de alguém a 100%, aí é sucesso. Podemos fazer o quê, ó? Tem um monte de gente 100%. Tem esse cara aqui, ó. Jeremy. Tratamento da água. Podemos colocar ele aqui pra conversar. E sim, elevar aí. Ele a 100, cara. Podemos deixar aqui. Essa mocinha aqui em cima. Colocar uma arma mais forte pra ela. De 0,3. Vamos ver uma arma potente aqui, ó. Uma arma forte. Se eu tiver algum tipo de invasão... 4 de 5. Se eu tiver algum tipo de invasão... Aí podemos... Vamos ver quem tá com a arma forte. Esse aqui? 9 e 11. Vou tirar a arma dele. Vou colocar aqui pra mocinha aqui, ó. Ah, por que você não tira ele de lá? Porque ele tem bastante inteligência. Vou colocar... Mais alguém aqui pra ajudar. Na porta. Vem um rato. Vem um rato. Barato. Já pra acabar aqui com o meu... Com o meu stink pack, velho. Ixi. Vamos ter mais uma morte aqui no nosso Váltica. Mais uma morte. Modo... Modo sobrevivência. Depois eu vou fazer as missões natalinas também. Com o meu outro Váltica aí. Que eu fiz aquelas dicas, né? Mas vamos ver. Acho que... 300 já. Isso foi bom. Isso foi bom. Quanto tempo aqui? 2 minutos. E aqui? 5 segundos. E aqui? 1 minuto. E aqui? 29 segundos. Água. Ele tá sem de água. Deixa eu ver como é que tá a saúde deles aqui. Tá totalmente baixa, cara. Totalmente baixa. Paciência, né? Não... Não se faz bolo sem quebrar ovos, né? Então a gente tá tentando evoluir aqui no nosso Váltica. E você, cara? Você não tem arma? Você não tem arma, meu amigo. Só a água que tá fraca. 3 minutos a água. 44 segundos. 3 minutos. Beleza, pessoal. Então, vou cortar aqui se tiver alguma coisa importante e eu mostro pra vocês, beleza? Beleza, pessoal. Coletamos aqui 100 de água. Pegamos 50 tampinhas. Apenas isso. A nossa água tá muito baixa. Então dá pra gente fazer aqui, ó. Um tratamento de água. Só que... Eu vou fazer aquele esquema lá primeiro. Eu vou elevar aqui. Ela já tá no nível 2, é isso? Já tá no nível 2 ou no nível 1? Vamos fazer mais um aqui, ó. Mais um de fora. Tudo no nível... A comida tá no nível 1. Já a água já está no nível 2. Então, eu vou fazer aqui, ó. Uma água aqui fora. Veja bem, ó. Uma sala... De tratamento de água. Aqui fora. Ele não vai se unir com essa sala, ó. Não se uniu, tá vendo? Uma sala independente. Esse é nível 2. Deu certinho, você viu? Eu falei nível 2 e o personagem tava no nível 2. Esse aqui é nível 2 da sala. Já esse aqui é nível 1, beleza? Pode ver que eu fiz a parte. Vou colocar as pessoas que não estão... Que estão... Simplesmente não fazendo nada. Que é o quê, ó. No job, coffee break. Todo mundo que está no coffee break. É o pessoal que tá tranquilo, entendeu? Então, eu vou colocar a Lori aqui. Que ela tá sossegada. Só está caminhando. Vou colocar aqui. Esse rapaz aqui, ó. A afeição dele. Tá triste. O que que ele é? Ele não é nada. Vamos colocar ele, então, ali pra fora. Porque ele tá muito triste, cara. Tá muito triste. Vou colocar ele pra fora. Deixa eu dar uma olhada nessa mocinha aqui, ó. Se ela tem... O P... O P desse rapaz aqui é melhor. Então, eu vou colocar ele lá. Vou colocar aqui, ó. P3. Ixi, o rapaz aqui vai morrer, ó. Vou ficar aqui, esperto. Rapaz, continua triste aqui, ó. Opa. Dois stinkpacks. Quantos stinkpacks eu tenho? Só mais três. Consegui. Aí, mais uma missão, ó. Legal, 25. Beleza. Já que aqui a energia tá muito forte, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa moça aqui, ó. Vou colocar ela pra conversar aqui com o nosso amigo que tá muito triste. Ah, já ficou feliz, ó. Você viu? É, já deu pra ver. O cara já ficou feliz, velho. Já ficou feliz. É isso aí. Então, de vez em quando é bom você dar uma olhada pra ver se as pessoas estão tristes, ó. Tá todo mundo sorrindo aqui. Todo mundo sorrindo aqui. Todo mundo sorrindo aqui. Todo mundo sorrindo aqui. Todo mundo sorrindo. Essa mocinha tá comendo... Deixa eu ver a felicidade dela. Tá em 50%, ó. Tem que ver por que tá em 50%, né? Então, aqui a gente vai ter duas conversas. Aqui. Tá, beleza. Vamos trocar aqui, ó. P mais um. Vamos trazer pra cá. Pra ele começar a gerar aqui, ó. Água aqui, ó. Pode ver que a água desceu. Tá em vermelho ainda. Mas a gente fez essa sala por fora justamente pra elevar aí a nossa água. Tranquilo? Vamos ver as missões novas que apareceu. Craftar duas armas. Então, tem que ter uma sala especial. Chegar 100% de felicidade. E matar aí um Raiders. Uma invasão aqui nessa porta aqui. Onde a gente colocou aí uma mocinha pra conseguir defender aqui. Se matar um aqui já ganha a missão. Essa missão aqui eu vou cancelar ela. Porque ainda não tenho sala pra craftar armas. Então, eu cancelei ela. Lembrando que dá pra fazer isso em uma única vez por dia. Beleza? Agora, fazer seis Critical Hits. A gente precisa de missões pra fazer esse Critical Hits. Lembrando que a minha água tá no nível 1. A minha... A minha cozinha tá no nível 1 ainda. Não posso esquecer isso na forma de criar uma sala aqui. Pode ver, ficou bem elevado o mínimo aqui do nosso... Da nossa cozinha, beleza? Agora, é aguardar aí. Pra fazer as missões. Beleza? Beleza, pessoal? Mais um rapaz aqui. Acabou conversando com a mocinha aqui. Aquele rapaz tava triste. Então, a gente conseguiu mais uma pessoa no 100% de felicidade. Daqui a pouco a gente vai pegar esse 800 aqui de tampinha. E vai ajudar bastante aqui o nosso Valt, cara. Beleza, meu amigo? Conseguiu, né? Você conseguiu. Conseguiu conversar. Conseguiu chegar no 100%, brother. Beleza. Então, você vai voltar pra cá. Pro P2. E você, mocinha? Pra onde você vai? Você estava na cozinha, né? Então, volta pra cozinha. Acabei colocando ela na cozinha com ataque. Ela vai acabar voltando pro quarto. Aqui, pessoal. Todo mundo tá em vermelho porque justamente a água tá fraca aqui. Mas a gente fez duas salas. Daqui a pouco a gente vai deixar isso verde. Então, a mocinha grávida aqui, ó. Vou colocar ela na cozinha. Vem aqui na cozinha. Acabou tirando a outra grávida. Não. Você continua aqui, moça. Já você... Deixa eu ver qual que é o seu nível. 75. Já você, moça? Vem... Opa, vai ter mais um casal conversando aqui. Daqui a pouco eles vão chegar no 100%. Ele tá 75. E essa moçinha aqui tá 86. Daqui a pouco eles vão chegar no 100%, meu velho. Você. Dá pra colocar você aqui no S aqui, ó. Vem pra cá. Aqui é mais um, hein. Tem alguém que é mais fraca do que ela. Você. Um, mais um. Opa, vem pra cá. Você, ó. Vou distribuir pra salas. Pra aumentar o nosso tempo aqui, ó. S3. Ela é melhor aqui no S3, ó. Então vai pra lá, moça. Tá dançando aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer a missão. De deixar... Quatro moradores felizes. 100%, cara. O bom de subir de level... É o quê? Que eles... Quando você sobe de level algum personagem, o sangue dele volta, pessoal. Isso é muito bom. Legal, 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 legal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom que não tivemos nenhuma invasão. Porque o nosso stink pack aqui tá fraco. Tá com 5. Preciso criar mais uma sala aqui pra ele fazer pelo menos mais 3 stink pack. Pronto, aí, ó. Vamos ver se vai chegar em 100%. Não chegou em 100%, cara. Felicidade dele. Foi pra 85, cara. Poxa vida, hein. Quatro, aí, 100%. Foi lá pro fundo, lá. Conversou. 800. Muito bem. 1.200 reais. Coletar mil. Vamos ver o que a gente ganha. Coletar aqui mil tampinhas pra ganhar uma garrafinha. Muito bom a garrafinha também. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. O que nós temos? Deixa eu dar uma olhada nas salas. Se elas estão completas. Aqui tá com 6 pessoas. Aqui tá com 4 pessoas. Aqui também 4. Ali, 2 e 2. Então, não tem pra onde colocar. Esse rapaz aqui, que tá totalmente feliz do sangue cheio. Você, meu amigo. Opa, tá difícil pegar ele. Vem aqui pra porta. Tranquilo. Agora, o que eu vou fazer? Vou ampliar. Eu sei, eu sei. Mas a gente tem que pensar nisso daqui, ó. Vou ampliar aqui o meu Mad Bay. Legal. Tranquilo. Ó o fogo, ó o fogo, ó o fogo, ó o fogo. Vem vocês dois aqui. Vem vocês dois. Ô meu, computador difícil, hein? O fogo já foi pro outro lado, ó. Ei, caramba. Mas tranquilo, tranquilo. A questão era ampliar essa sala aqui, ó. Justamente pra gente ter mais Stink Pack. E a gente vai precisar muito do Stink Pack agora. Justamente porque os nossos moradores... Tem bastante morador agora. Então, bastante recursos a gente vai utilizar agora, né? E a nossa água não eleva, cara. Não eleva a nossa água. Um minuto aqui e tal. Essa mocinha aqui, ó. Vamos começar a distribuir. Não tá fazendo nada? Vamos distribuir. Vem pra cá. Vem aqui pra inteligência. Deixa eu ver se... Se essa tem mais... Tem dois de inteligência, ó. Deixa eu ver esse rapaz aqui. Lembrando que a arma a mais forte tá com ela. Tá com essa mocinha aí. Mais um de inteligência, ó. Agora vou colocar ele aqui. Já essa mocinha eu vou tirar... Na verdade ela subiu de volta. Bom, ótimo. Fica lá que ela tá com a melhor arma, né? Não é ela. Quem tá com a melhor arma? Quem tá com a melhor arma? Oxi, se não é ela, quem é? É você, meu amigo. Também não é ele. Oxi, perdi a moça da... Essa aqui? É essa aqui. 9 de 11. Seria essa mocinha aqui que o S dela tava alto. Então, você, mocinha. Vem pra cá. Pra porta. Deixa aí. A energia tá muito alta. Deixa a energia quietinha aí. Agora é isso, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui. Fazer um critical, send de tampinha e matar um raider na porta. Beleza, pessoal? Agora aqui... Agora aqui é esperar um pouco e gerenciar. Tranquilamente. Aguardar aí as mocinhas gerarem filhos. Pra gente conseguir levar nosso vault aí. Agora tem 845 de tampinha. Dá pra gente fazer aí as... Começar a pensar em fazer missão pra coletar mais recursos. E o rapaz que a gente vai utilizar pra isso é esse rapazinho aqui, ó. O Bruce Phillips. Tranquilo, pessoal? É isso? É isso. Deixa eu ver quanto tempo aqui. 2 minutos. 2 minutos. 51. 1 minuto. E aqui, ó. Esse think pack, 4 minutos. Tá fazendo 3 agora. Só tava fazendo 1, agora tá fazendo 3. Beleza? Então, eu acho que é isso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, vejo vocês aí no próximo vídeo. Aqui do Fallout Shelter. O modo de sobrevivência. Não tem jeito. Você vai perder. Vai morrer gente no seu vault. Muitas coisas vão acontecer. É o modo de sobrevivência. É o modo que você tem que ir devagar. De forma estratégica. Beleza? Não adianta desapontar, não. Se algum morador morrer. Se você vê que tá tendo muita invasão. Se tiver pouco recurso. Não adianta. O modo de sobrevivência é isso. Beleza, pessoal? Então, forte abraço. Muito obrigado. Valeu. E fui! Pera aí. Antes do fogo. Deixa ele terminar o fogo aqui. Boa. Bem-vindo. Experiência. Beleza? Então, agora sim. Até mais. Valeu e fui!